Fala galerinha do YouTube Ladies Fardas de volta com vocês hoje trazendo um vídeo diferente Olá pessoal, primeiro tem dois Hiro na chamada, um dos Hiro é o Thiago, um dos Hiro é o Thiago tirando onda com o Hiro E o Capitão Timo no comando Passou a Páscoa, mas tem um coelho ali A tua webcam é menor né? Gente vocês esqueceram de uma pessoa Como assim a minha webcam é menor? Esquecemos de quem? Oente Meu Deus, não Ô mas vem cá Ô Thiago, foto do Thiago ali ó Oi? Ô Leide, é porque pra mim aqui, eu tô aparecendo bem pequenininha aqui ó, tá aparecendo aqui embaixo Não, não Pra você eu devo tá aparecendo aqui em cima Ele tem a orelha caída mesmo Longe, 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 mostra a unha de novo Mostra a unha de novo, Lacty Meu Deus Nossa Oi? Olha minhas orelhas Caiu Então galerinha, o que a gente tá fazendo aqui hoje, além de zoar Minhas orelhas são rebeldes, elas não ficam no lugar O que é isso lá? Olha o que eu tava comendo O que é isso? Não Aquele monstrão azul do monstrão social Do monstrão social Agora que você vai perceber Ele comeu um orelhinho Faz assim ó Meu Deus Que cheiro os espardinhas tem? Mas por que uma coelhinha gente? Então Coelhinha das orelhas rebeldes Fica minhas orelhinhas Daqui a pouco vai ser um helicóptero isso aí Ó nota 10 hein É, deixa minhas orelhinhas rebeldes aí Vamos baixar, deixa a orelhinha assim Virou um helicóptero É, opa, esconde Então galerinha Coelhinha A chicorita Chicorita Eu vou começar o concurso Miss Espardinha Embaixo na descrição do vídeo vai tá Vídeo Vídeo Vai tá um e-mail onde vocês vão poder mandar Fotografias né Giz? Você vai gostar de ver né? É, claro E cada pessoa que quiser concorrer Vai mandar quatro fotinhas Quatro Não será permitido fotos seminuas A primeira categoria que eu vou pegar é a categoria Feminina adulta Adulta vírgula, adolescente né Vai começar pelos adolescentes? Vou Pelos adultos Porque vai ter quatro categorias galera A mirim, infantil, masculina e feminina E a adulta Porque criança é comparada até 12 anos de idade Vai ter quatro 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 etapas A feminina de até 12 anos de idade E a feminina de 13 De meninas de 13 Até 100 anos Então É E a masculina também Meninos até 12 anos E depois da seleção de 12 De 13 Até 100 anos Quem quiser participar vai mandar 100 anos? Por que não? Por que sentiu Por que não sentiu Ali vai participar? Tá borrando meu bigodinho Mas É meio estranho não Uma pessoa de É 15, 16 anos Competir com a de 20 Que cheiro vocês tem? Você já sabe que cheiro Como assim? Mas Pessoal quem vai escolher Então vamos lá Vocês vão mandar quatro fotos Quatro? Eu vou escolher Junto com alguns jurados Que estão aqui Eu É O Hiro O Giz O Lorde e o Thiago Eles vão me ajudar a escolher 20 meninas Dessas 20 meninas Cada final de semana Eu não sei ainda qual dia Que eu vou postar o vídeo Eu vou postar 5 meninas Dessas 5 meninas Vai ficar na descrição do vídeo E vocês vão votar para escolher Aí no final vão sobrar Quatro Aí essas quatro É Porque são 20 Quatro vezes 5 20 Aí no final Essas quatro vão para uma finalista Que vai ser o primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar Lembrando que só o primeiro lugar vai ganhar uma KO Minecraft Em todas as categorias O primeiro no final hein? Tem O segundo e o terceiro se for ganhar alguma coisa A gente não definiu nada Então Não, não Só vai ter colocação até agora Quer dizer que basicamente isso vai 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 As orelhas ficaram assim Todas em beleza Aí não Agora vou ficar rebelde na hora da gravação Porque na hora da gravação tem que ser rebelde Tá ligado? Quer dizer que isso basicamente vai ser um sorteio competitivo É A partir de agora eu vou fazer sorteios competitivos Que o pessoal pediu muito Vai vir coelhinhos bonitinhos Isso Então procure Capriche nas fotografias Dá um sorrisão Lembrando que não Lembrando que não Não pode nudismo né galera Não pode Se assanhar entendeu É Não será permitido nudismo Eu vou eliminar Que é mandar fotos Meio seminuas Piladas Tem que ter Opa Ó É só falar que vai vir muita Não mas não pode É desclassificado Nem vai passar pelo canal Tipo vai vir Não 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 Já vai ser descartado Aí a gente faz assim ó Tô gostando Que cheiro vocês tem? Cara do Lorde E aí Capitão te amo Eu acho que tô na gravação Agora eu vou vir com uma fantasia diferente E vou cuidar de umas orelhas mais adequadas Que essas minhas orelhas não tão com nada Eu queria passar ali Eu queria passar ali pra mostrar a coisa Mas eu não vou passar ali Porque Vai Mostra Eu tô sem blusa E E o concurso de Mr. Espardinho não é agora Entendi né É Quem de vocês vai participar do Mr. Espardinho depois? Primeiro é só o feminino galera Só lembrando Esse agora Só mandem fotos Só mandem fotos Só mandem fotos Nesse primeiro Meninas Que tenham Entre 13 e 100 anos Nesse primeiro Na verdade Ele não rindo É Meninos Por favor Não mandem foto E nem meninas abaixo de 13 anos Não mandem foto ainda Vai chegar a vez de vocês Só mandem agora Na verdade Pode Eu já vi muito menino aí Que Se não dissesse que ia mexer na balada Estava todo mundo ferrado Eu Como sou organizadora Não posso participar Mas os meninos Se eu participava Ganhava Olha Coelhos não ganham Coelhos É No próximo Se os meninos quiserem participar Pode o Lorde Pode o Hiro Pode o Tiaguinha Pode o Tiaguinha viu Você pode participar E pode o Gis também Aí Gis Aham E essas virenias E as hélice de helicóptero E minhas hélice de helicóptero Então deixa Helicópterinho Eu sou uma helicópterinha Então é isso aí Valeu Gostei Acho que na próxima Eu vou vender um oncinha O que vocês acham? Opa Falei de me fazer uma coisa Tadinha mesmo Eu gostei gente O que vocês acham agora? Cláudia Daqui a pouco Daqui a pouco No menos esperando ela Tá vindo de Ash Ash? Ash Do long Ah tá Ah Mas por aí Por que Ash? Ah Eu não ia fazer um cosplay de algo com o marqueiro aí que é melhor É Mas assim Eu posso até aceitar sugestões do pessoal do que que eu venha nesse concurso Miss Pardinha Toda vez uma coisinha diferente Uma gatinha fica bonitinha Uma gatinha fica bonitinha Uma lobinha Uma mocinha Quem tá batendo print Quem tá batendo print? Eu Não é Giz? Que é original né? É Legal É legal Então é isso aí E ele tá com frio ó E eu aqui com ventilador Então é isso aí Valeu Até a próxima E fui